Fala galerinha, beleza? Dimity Game Maquinário trazendo um gameplay de Hillclaim 2 E bom galera, eu acabei de comprar uma nova textura aqui do Super Jeep Mais uma personalidade aqui bem boa Que eu gostei bastante E bom galera, tá muito bolado E eu vou iniciar aqui com vocês Uma gameplay aí Avaliando o carro não, né? Mas sim essa textura que acabou de chegar Só chegou faz um tempinho Não faz muito tempo E tá muito legal mesmo Opa Tá muito bacana Vamos lá Vai, 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 vai Acho que eu vou chegar em primeiro Não, é o terceiro Bom galera, tá dando uma estravadinha aqui Eu vou dar um ajuste aqui rapidão Bom galera, eu dei uma melhoradazinha aqui Eu tenho certeza que a qualidade diminuiu um pouquinho Mas se não importa o tanto, né? Porque eu fui um ajuste aqui de qualidade Que tava atrapalhando E cara, tá muito bacana Esse pneu atrás Essa textura do carro Do personagem Cara, muito show Eu não sei se é nova essa textura Porque chegou agorinha na minha loja Pode ser já um pouquinho mais antiga, né? Que já as pessoas já tinham E tá show de bola Bom, vamos de novo aqui Opa E vai, vai, vai Ah, não, 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 velho Não Não, 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 não Não Caraca E atrás eu fui agora Mas é de boa Mas Com certeza eu já perdi Vai, vai Aí beleza Eu realmente não gosto muito De jogar com esse Nesse marco Com esse carro Bom, vamos nesse aqui Agora esse aqui vai ser melhor Beleza Consegui um melhor recorde Do super jipe Vamos lá Se vocês quiserem um tutorial Ensinar a ter dinheiro Nesse jogo aí Basta ter dinheiro Eu faço Não tem dificuldade Ah, apesar que era um Apesar que era um Que tinha uma poteria Madeira Com água embaixo Aquela ali Eu me dou mal sempre Um erro Só ultrapassa eles Isso aí Em primeiro lugar Tirei uma sorte grande aí Bom galera Eu vou jogar só mais esse aqui Pra finalizar O gameplay Não vai ser longo Só tô avaliando mesmo Essa textura do personagem Essa skin Do carro e do personagem Ficou bacana Aqui eu já tô ganho Olha o cara tá se aproximando Acelera Eu não sei se é isso que tem um potinho madeira No começo Nesse Nesse que eu tô indo não Agora não Pode ser que seja um desses O que é que eu sou ruim demais neles Nessa parte Eu sempre acabo caindo de baixo Isso Boa Aí São 340 340 Poque No Que metas Nesse Vai 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 Isso Bom galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado de gameplay Deixa aí só se inscrever aí Bom, valeu E falou